Fala pessoal, vamos lá, último vídeo do dia, a loja tá vazia, graças a Deus, dia abençoado e só agradecer aos clientes que dão preferência pra gente, hoje nós fizemos acho que uns seis ou sete carros, foi bastante carro, mas graças a Deus tamo caminhando né, tá difícil pra todo mundo, mas devagarzinho a gente vai, vamos lá, aqui é um Nissan Kicks, nós fizemos a instalação de uma Icon i98 ou Innovate, como o pessoal costuma chamar, tá, aqui é uma Octa-Core com 2 GB de RAM, 16 GB de memória interna, uma tela full touch de 9 polegadas, ela tem exatamente a mesma configuração que o modelo anterior da Atom tem, que a Atom anterior ela era 2 GB de RAM e 16 GB de memória interna com processador Procta-Core, tá, então essa daqui ela tem exatamente o mesmo processador, o mesmo, a mesma configuração, tá ok, o que muda é pra Proton, a Proton é 3 GB de RAM e 32 GB de memória interna, e uma tela Key LED 4K, aqui é uma tela full HD de 9 polegadas, tá ok, então digamos que essa daqui ficou mais ou menos no lugar da Atom, tá ok, e os modelos vão se sobrepondo galera, isso é normal, tá ok, aqui é uma I98, ela tá ainda com Android 8.1, hoje a gente tá no 10.0, aí você fala, Alberto, o que que isso muda na minha vida? Absolutamente nada, tá, ela funciona perfeitamente, sem nenhuma dificuldade, tá ok, tem alguma coisa a mais do Android 10? Não, o que, quando a gente fala em versões de Android galera, é a correção de alguns bugzinhos, algumas coisas que muitas vezes a gente nem percebe, tá ok? Aqui não tem problema nenhum de funcionamento, se a Icon lançando atualização, todo mundo sabe que a Icon agora tá com programa de atualizações de Android das centrais, assim que sair a atualização da Innovate, a gente disponibiliza pra vocês isso sempre de forma gratuita pra quem é cliente nosso, pra quem compra com a gente, se você comprou no YouTube, no Mercado Livre, no centro de São Paulo, aí você tem que procurar quem vendeu pra você pra poder fazer essa atualização, tá bom? Aqui é um rádio AM FM, navegador GPS offline, Bluetooth, onde você pode fazer e receber todas as ligações, sem a necessidade de pegar no smartphone, você também consegue baixar a agenda do telefone e reproduzir arquivos de áudio, seja na memória do celular, seja algum aplicativo de áudio. Reprodutor de música, e aqui a gente tem um cardápio de webs, são os aplicativos que já vem instalado na central quando você a compra, tá? Então tem aqui Netflix, Google Maps, Facebook, ferramenta de pesquisa do Google, Google Chrome pra navegar na internet, a gente tem aqui o Waze, YouTube, Spotify, tá? O aplicativo do Torque, também é bem legal. A TV aqui, eu não sei se o cliente fez a opção pra TV, fez, ó, TV Full HD, tá? Central 100% plug and play, mantém todos os comandos de volante, e se você tiver um Kix, que tem a câmera 360, esse é o modelo que funciona. A Atom, a linha Atom, a gente ainda não sabe se funciona, tá? A gente vai receber os kits da Atom na próxima semana, tem dois clientes que estão aguardando chegar, assim que chegar a gente vai fazer o teste, aí se funcionar na linha Atom, a gente informa vocês, beleza? Essa aqui, ó, centralzinha 100% funcional, essa daqui também tem câmera de ré e câmera frontal, a câmera de ré engatei, desengatei, ele vai entrar a câmera frontal, vai ficar de 10 a 12 segundos, e depois volta pra última função que você tava utilizando. Tudo sem adaptar, sem cortar fio, sem cortar painel, sem fazer absolutamente nada, tá? Esse modelo aqui, a gente só tem ele de 9 polegadas, e lembrando que tem um outro modelo da Icon 8.8, que é um modelo de 8 polegadas. De 10 polegadas, a gente tem disponível a Twin Can, e a Icon Basic 2, que tem de 9 e tem de 10, tem os dois modelos também. Eu, particularmente, gosto bastante dessa de 9, em função do ar, eu tenho detalhe prata, eu acho que orna bastante com o volante, com os botões do ar-condicionado, ó. A de 10, a moldura é totalmente preta, em Black Piano, tá bom? Qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco, nosso WhatsApp é 011-94-700-9562, se quiser vir pessoalmente à nossa loja, Rua Zanzibar 88, na Casa Verde, se quiser comprar pelo site, www.insanosgaragem.com.br. Outra coisa, comprou o central Android, sempre importante, faz atualização online dos aplicativos, uma vez por mês, é importante que você atualize sempre, para que a sua central fique sempre funcionando redondinha, tá? E a questão do Gmail, quando você for colocar o Gmail na central, seria legal você, aí, criar um Gmail específico para o carro. A gente tem muita informação pessoal hoje no Google, então se você colocasse o Gmail pessoal aqui, às vezes no estacionamento, lava rápido, uma pessoa mal intencionada, pode ter acesso às suas informações. Se você configurar, fizer um Gmail específico para o carro, você não vai ter esse tipo de problema, tá ok? Você evita transtorno. Essa é uma dica que a gente sempre dá para vocês aí, tá bom? Então vou deixar a centralzinha terminando de instalar aqui os aplicativos, vou instalar o Netflix aqui para o cliente, tá? Já está aqui, ó, funcionando. Qualquer dúvida, é só entrar em contato, beleza galera? WhatsApp 011-94-700-9562. Se quiser vir pessoalmente à nossa loja, Rua Zanzi, Bar 88, na Casa Verde. Beleza? Valeu, obrigado!